Abertura 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 Olhando para o outro e dizendo A vida que puxa a nossa vida para você Começam os preparativos para voltar E a cada minuto que passa, eles aumentam bem E quando o rato da corpó, todos se prostraram de uma só vez A história da luz e não nos fez puxar o pé A minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe Para lhe falar, puxei a cruz do amor, sem passar Vai se acorrendo, deixa que ir no banho E a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe A minha mãe, a minha mãe, a minha mãe E a luz da minha presença, eu vou achar E a luz da minha presença, mas eu não sei entender E nós me importando, vem viver o poder E a luz da minha presença, eu vou achar E a luz da minha presença, eu vou achar E a luz da minha presença, eu vou achar E a luz da minha presença, eu vou achar Amém. 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 Amém.